Aqui ele ficou, eu sou o João Marco Túlio E hoje tô aqui trazendo mais um vídeo Pedrada nesse canal Que hoje nesse vídeo eu vou contar Como que foi eu me apaixonar Pela primeira vez Então mais antes desse vídeo começar Eu quero muito que vocês se inscrevam nesse canal E ativam o sininho pra vocês não perderem o vídeo Lembrando que aqui é vídeo de segunda a sexta Mas só segunda, quarta e sexta É vlog contando alguma coisa Que aconteceu na minha vida E se você quer que eu conte na sexta-feira Um dia que me deu dor de barriga na escola Das brava, velho É só deixar esse like aqui embaixo Que sexta-feira já tem vídeo assim E terça e quinta é gameplays As melhores gameplays do YouTube Você encontra aqui É, só que não Toda semana aqui nesse canal tem vídeo de Free Fire Pode sair dois vídeos de Free Fire por semana Mas toda semana, se Deus quiser Tem vídeo de Free Fire nesse canal, beleza? Tá fazendo calor aqui em BH que vocês não tem noção, mano Aí não é que vocês moram, também tá fazendo calor Aqui em BH, Deus me livre Mas antes desse vídeo começar Se você não me segue Nas minhas redes sociais Tá aparecendo aqui Tudo underline na área É só você me seguir lá Que lá eu vi tudo o que vai sair no canal E dou spoiler de todos os vídeos Que eu lanço na semana, beleza? Agora vai lá correndo me seguir Eu dou spoiler lá, beleza? Ah, vocês acharam que eu tava me esquecendo Do salve do dia Então vamos lá pro salve do dia Vocês estão aqui me vendo ali, querido? Sai daí, hein? Essa casa não te pertence Já faleceu mil milhões de vezes, hein? Sai daqui Mas antes do salve do dia começar Se você não é inscrito nesse canal Se inscreve Mas, Túlio, por que que eu se inscreveria nesse canal seu? Então, se esse canal chegar a mil inscritos Ô, roupa, amado Tá vendo esse cabelinho bom aqui que é muito ruim? Tá vendo esse cabelo, então? Vou passar a navalha ali Passar a navalha e tem um detalhe Vai ser tudo feito ao vivo Com vocês Assim que o canal pegar mil inscritos Chegar a marca lá e já vai tá rolando Então se inscreve nesse canal E ativa o sininho Pra você não perder a live de mil inscritos Eu não vi no YouTube ainda Ninguém fazendo uma live Rasco na cabeça, né? Eu vou ser o primeiro retardado a fazer E, pessoal, fica até no final do vídeo Que no final do vídeo Tem uma surpresa Muito forte Então vamos lá Como que faz pra você ganhar Esse salve do dia? É só você comentar em qualquer vídeo meu Qualquer coisa Que eu vou tá fazendo um sorteio O primeiro comentário que eu parar É isso aí que eu vou dar o salve, beleza? Vocês aí quando eu tô roubando Vai, um, dois, três E... Parou Então, o salve do dia vai para Luming Não sei ler esse negócio não Então, o comentário que eu tô passando aqui Um beijão pra você Tamo junto no toque É nóis Então vamos lá Vou contar aqui agora pra vocês Como que foi minha primeira paixão Eu não gosto de lembrar muito, né? Que é tipo assim Foi uma perda de tempo Tudo começou quando eu fui ver minha avó no hospital E a menina tava lá A minha primeira paixão estava lá no hospital Não é que ela não tava no hospital Ela tava indo pro hospital pra ver minha avó também Que ela é minha família E amarrou no total Tudo começou quando minha avó ainda estava viva Ela mostrou a foda da menina E eu me apaixonei de primeira, né? Que eu sou um otário Ela me mostrou a foto E qual foi a frase que eu falei? Obrigada É, tomei no toque, né? Tá, mas a gente tinha passado muito tempo Que eu não a vi ela por foto Só por foto mesmo Que eu nunca conversei com ela Aí até que o dia que minha avó foi internada Então ela resolveu ver minha avó no hospital Então chegou o grande dia de eu conhecer ela O dia que a gente se encontramos pela primeira vez Como que foi isso? É uma merda É sempre a primeira vez que a gente se encontra É sempre uma bosta Foi assim que começou a parada Ela foi na casa do meu tio Pra acelerar minha mãe Pra me esperar pra gente ir pro hospital Pra ver minha avó no hospital Então, nesse dia que eu encontrei ela Pela primeira vez Como eu falei Foi uma merda Porque eu só comentei ela E depois fui embora É Passou algumas horas E a gente juntou Pra ir ver minha avó no hospital E foi nesse dia Que a coisa começou a esquentar Se vocês me entendem Então A gente já tinha chegado no hospital E tava no terreiro conversando Então Depois de um bom tempo Conversando no terreiro A minha tia chega E manda a gente entrar Olha pra você ver Eu amo muito a minha tia Mas só que ela Pra cair meus rolês Fica difícil, né? Fica muito difícil Desse ponto que ela mandou a gente entrar A gente ficou conversando pelo WhatsApp E eu sou o seguinte Se eu não consigo falar Olho a olho Boca a boca Eu tenho que falar pelo WhatsApp Eu só consigo falar assim pelo WhatsApp Eu tô tindo pra caralho Peguei meu telefone Tô conversando com ela no WhatsApp Papo vem Papo vai Papo vai Então depois de um bom tempo Conversando no WhatsApp Eu resolvi falar a verdade O amor que eu sentia por ela Papo vai Então depois de um bom tempo Tentando falar o amor que eu sentia por ela Jogando umas indiretas ali Eu resolvi falar a verdade pra ela Contar diretamente o assunto E a seguinte mensagem foi assim Então né Faz pouco tempo a gente se conheceu Está conversando E eu descobri que eu tenho uma queda por você Meu amigo Nessa hora que eu falei isso pra ela O Florebs trancou Não passava nem agulha Sabe quando a pessoa está digitando Que ela nunca termina Parece que está digitando com o nariz assim Então parecia que o tempo não passava Eu mandei a mensagem pra ela 7h30 Meia noite estava digitando ainda O tempo não passava O tempo não passava Eu começava a suar E adivinha só Pra piorar minha mãe estava do meu lado Eu falei assim Nossa se minha mãe virar a cabeça Ela vai ver minhas conversas E vai ver que eu sou tarado Então depois de muito tempo dela digitando Ela simplesmente mandou uma linha escrita Então né A gente é primo Eu optava Eu estava com raiva por dentro Porque ela ficou meia hora digitando Pra mandar A gente é primo Explica aqui Por que vocês mulheres Demoram 10 anos pra responder Uma simples mensagem Ai tá né Como eu sou filho do lindão Eu não podia deixar isso passar Eu julguei aquela jogada Mas e daí O amor é muito mais forte Eu esqueci a frase Eu taquei essa frase pra ela E o que ela me respondeu Mas não sei né E ainda está com aquela carinha de mão na testa Ainda está com aquele emoji Dando um papo na terra Ou a raiva que eu tenho daquele emoji Eu tenho raiva Mas daqui a dia eu passei a ter raiva Daquele negócio Então depois de muito tempo insistindo Tentando Lutando Combatendo Tiago É tentando Que foi muito difícil Ou menina que não dá mais trabalho Ou menina não Que foi só ela na vida toda Então depois de muito tempo Tentando Conversei ela Que o negócio daria certo Finalmente aceitou Aleluia 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 Eu só não soltava fogo de artifício lá fora Porque já era meia noite Mas depois desse tempo Eu fui dormir E combinei de ficar com ela No pé de limão Eu tenho umas tara Pra ficar com ela Debaixo do pé De alguma fruta Não sei que tara que eu tenho Que eu tenho que ficar com alguém Debaixo do pé De alguma fruta Eu tenho uma tara Não sei que tara que é Tá então combinei com ela Pra baixo do pé de limão E qual que foi minha desculpa Passei com ela Ô mano Então ele pega limão com ela Beleza Aí a mãe vira e fala Traz duas sacolas de limão Eu podia ter escolhido Em todo lugar Pra ficar com ela Lá tem uma praça Lá tem campo de futebol Lá tem tudo Conter lugar Então tem que escolher Logo lugar Que a minha mãe Deixa trazer limão Mas tá Chegou a hora De eu ficar com ela Como eu sou muito tímido É velho Eu sou besta demais O pé de limão Eu acho que da casa Da minha avó Até o pé de limão É uns 3, 2 quilômetros É por aí E nesse meio tempo Em vez de eu sair abraçando Ele já carregando Ela não colocou a mão Que eu vi E aí você tá bem E foi meu brother Falando gíria com a menina Ô pai amado De vez em quando Eu acho que eu sou retardado Que não é possível Eu vou falar gíria com a menina Finalmente a gente chegou No pé de limão E eu demorei Ficar com ela ainda E se você não viu o vídeo De eu perdendo meu bebê Contando a minha história Como que foi perder o bebê Tá aparecendo aqui Eu fiquei com a menina Vou dar um spoiler Pra vocês aqui Eu dei o primeiro beijo Debaixo do pé de goiá Ah puta Nois hein Eu sou muito bom Eu tenho uma tara De ficar com alguém Debaixo de algum pé De alguma fruta Então continuando o assunto Nós já tínhamos coletado Uma sacola de limão E foi que eu fui lá pegar Limão meia Que eu trouxe duas sacolas De limão Sem zoa Então depois de eu pegar Muito limão Eu perguntei ela Você vai querer mesmo? Mãe eu não entendi Até hoje eu fico pensando Por que eu perguntei Se ela vai querer mesmo Se ela aceitou Quer dizer que ela vai querer Não é não? Então Demos lá o primeiro beijo E a dica do que aconteceu Eu bati a minha cabeça Num galho de limão Mas deu tanto Mas quando eu fui levantar assim Eu bati a minha cabeça Num galho de limão Ah né Beijamos o primeiro beijo E eu falei assim Nossa senhora Essa aí é O meu resto da minha vida Pai amado Depois de pegar muito limão Duas sacolas de limão Resolveu me embora E nessa hora Que eu fico impressionando Que eu fico pensando Como que eu sou retardado Que não é possível Qual que foi a minha grande ideia? A cada dois passos um beijo Então minha grande ideia Foi cada dois passos um beijo Até chegar na casa da minha avó E qual a chance disso da merda? 100% E lá passava a pessoa Que eu conhecia toda hora Então se passasse lá Ia alombrar o negócio todo E são bem sucedidas Chegamos na casa da minha avó Tranquilo Relaxado E beijado muito É Então chegamos lá E qual foi a palavra A primeira palavra da minha mãe? Misericórdia Se demorar online E como eu sou profissional E mentir Eu falei Ah mãe Só que ela arrebentou Mas vamos lá O fim desse final de semana Passou E a gente se ficou Uma semana Falando pelo Whatsapp Querendo ou não Ela mora longe Dessa casa que eu tô morando hoje Ela mora muito longe Então uma semana Se passou conversando Pelo Whatsapp Somente pelo Whatsapp A semana mais triste Da minha vida E ela veio com a ideia De parar com isso Porque não estaria sempre Como eu sou filho do lindão Falei assim Não Pera aí que a coisa só começou Até que chegou a semana Que a gente se viu de novo E deu a mesma coisa sempre né Foi essa semana Que eu contei pra minha mãe Com quem que eu tava ficando E com quem que eu tava namorando Entre as Isso aí foi o namoro De três semanas O namoro mais curto Da minha vida E eu fui falar Dona Sona Seu filho está oficialmente Namorando Aí a minha mãe falou assim O quê Sério isso Túlio Aí ela virou pra mim E falou Com quem o senhor está namorando Aí que minhas pernas Começou a tremer Até que eu falei O nome da fulana E ela falou A primeira frase Que ela falou Vocês transaram No pé de limão Aí eu falei Olha a minha mãe Ô mas cê é doida Pelo amor de Deus Cê quebra minhas pernas Desse momento Que ela falou isso pra mim Eu não aguentei Comecei a rir Então passou um bom tempo Dava na semana Da minha avó morrer Esse assunto Que eu não gosto De muito lembrar Dessa semana Porque é uma semana Que eu fiquei bem triste Na última semana já Eu fui pra lá de volta E foi aí Que foi a última vez A gente se viu Desse dia pra lá Eu não tive mais contato Com ela de pé Mas se eu gostei Dessa experiência Que eu tive Dessa vida louca Que eu tinha A parte Acho que essa parte Foi a parte mais da hora Da minha vida Que eu vivi até hoje Mas nessas três semanas Que eu fiquei com ela Eu aproveitei minha vida Ao máximo Eu vi que não era Só ficar na frente Com o computador Ah cachorro E a surpresa Que eu falei No começo do vídeo É que eu criei É o primeiro link Da descrição É só você clicar Que você vai cair Diretamente no grupo E vai lá Comenta lá Que eu vou avisando Quando tiver sempre Vídeo novo Beleza Então foi isso pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Fiquem com Deus E lembrando Se esse vídeo tiver Uma boa quantidade de likes Sexta-feira Já tem o vídeo De eu contando Como que foi o dia Que me deu com a carneira Na escola Beleza Agora Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Fiquem com Deus E até o dia Até o dia Até o dia Tchau Tchau